Fala aí rapaziada, aqui é Tinho das Coleiras, mais um vídeo pra vocês, quem tá percebendo e olhando aí, o filhote de coleira lá, o papinho já tá cheio, certo? Vou mostrar pra vocês rapaziada, como evitar a mortalidade aí, como alimentar seu pássaro, né? Esse aqui é um filhotinho, ele já tá mais ou menos aí uns 20 dias de vida, né? Ele tá querendo beber água, ele já tá quase se alimentando, entendeu? Esse aqui é um filhote que eu tenho, de uma fêmea de igola que eu tenho aqui em casa, e um papacapim, entendeu? Do peito branco, certo? Rapaziada, vou mostrar pra vocês aí, certo? Aqui tem um pepino pra ele já ir picando, entendeu? Tem um tenebrinho aqui, ó, que eu coloquei rapaziada, mas ele ainda não tá pegando. Aqui família, uma boa mistura, certo? De coleiras, da tal pássaro. Filhotão, rapaziada, vou mostrar pra vocês, muita gente tá forçando farinhada CC2030, vários alimentos aí, entendeu? Mas não tá sabendo disso aqui, rapaziada, ó. Alcon, não ganho nada com isso, mas eu vou ter que mostrar pra vocês, porque esse daqui evita muita mortalidade dos papas. Salcon aqui, ó, papa para filhotes, certo? Aqui, ó, muito prebióticos, probióticos, nucleóticos, mano, é top demais, alimentação completa para aves, certo? E está um precinho mais ou menos excessivo aí, ó, certo? Rapaziada, aí, né, vocês falam, como que eu vou alimentar? Antigamente a gente alimentava com as palhetinhas, né? E nada mais que isso aqui agora, ó, profissional, certo? A gente tem que mudar, né família? Isso aqui é uma seringa profissional, tá com o papinho cheio, mas tá querendo. Muito fácil, ó, tem até o suporte pra pôr o dedo, muito bom, família. Olha lá, ó, é que não, ele tá, aí, ó, agora eu vou fornecer pra ele pra vocês verem, rapaziada, olha lá, certo? Aí, ó. Ih, família, o que que acontece? Agora ele já tá com 25 dias, entendeu? Então, a gente fornece muito essa papinha com isso aqui, ó, já acabou. Nelit Baby, é muito bom, entendeu? Nelit Baby. D-mix pra aves. A gente mistura junto com essa daqui, certo? Aí, ó. Mistura com essa daqui. Nelit Baby com álcool. Aí, filha, não tem passarinho que não resiste. Não morre não, hein, rapaziada? A mortalidade é bem, bem baixa mesmo. Vai lá. Aí, eu vou fazer a sexagem agora, desse passarinho. Aqui é um domingo, vou tá fazendo no... Na segunda-feira. É a sexagem, manda pelo correio pra saber que você é macho fêmea. Certo? Já tá com anelzinho nosso de criatório aí de marcação, se espaça certinho, né? Mas, olhando assim, olhando assim, rapaziada, por cima tá parecendo um machinho, né? Mas, só no exame pra saber mesmo. Então, rapaziada, pra você aí tá cuidando da sua ave aí, é... Pra aprender, né? Compre aí a papinha da Alcon, tudo em casa de ração, certo, rapaziada? Na Nelit Baby também, na casa de ração. Tem um potinho menor que esse, certo, família? Esse aqui já era, já acabou já. Aí, ó, na Nelit Baby. Você vai fornecer os dois. O modo de fornecer, rapaziada? Se você colocar duas colherzinhas pequenas, né? Você vai fazer pouco, né? Porque o passarinho é pequeno. Vou pegar aqui, ó. Duas colherzinhas dessa pequena aqui, ó. De papinha. E uma metade de colher do Nelit Baby, entendeu? Sempre mais da papinha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, certo? Esse filhote aí foi que eu estou cuidando aqui em casa, né? Cuidei desse filhote de trinca-ferro. E tem uma filhota de trinca-ferro que tá lá fora. Essa aqui também, ó. Certo? Tudo desse jeito aí. Tudo deu certo. Não tinha seringa. Acabei adquirindo por um amigo, né? O link tá no Mercado Livre. Segue nós no Instagram que eu consigo mandar pra vocês lá no Instagram, certo? Dessa seringa. Essa ponta é a fina pra tratar do coleira. E tem uma pontinha um pouco mais grossa, rapaziada. Que dá pra tratar do trinca-ferro, entendeu? Não sei se vai estar aqui agora. Mas tem tudo lá no Instagram. Foto, vídeo, entendeu? Fornecendo um pepinho pra ele aí. Pra quê? Pra já incentivar ele a estar picando aí. Beleza, rapaziada? Esse é o nosso filhotinho aí. Que Deus abençoe todos. Estamos juntos. E aí Tchau Obrigado.